E aí, bom dia galera do YouTube, tudo bem? Aqui é o Daniel Fojás, autor da própria saúde. Estou passando por aqui mais uma vez no Saúde 5.3. Olha só quem veio nos ver. Eu tenho que sair senão ele não aparece, ele é tímido. Olha quem veio nos ver, ele mesmo. O sol maravilhoso nascendo no horizonte. É isso aí galera, só quem acorda às 5 e meia da manhã é que consegue ter esse espetáculo da natureza diante dos seus olhos. Nós estamos aqui juntos compartilhando isso e isso é maravilhoso, isso é gratificante, isso é espetacular, isso é grandioso e eu estou muito feliz, muito feliz mesmo. Acordar cedo é algo que transformou minha vida. Eu aconselho todo mundo que puder, que tiver essa possibilidade ou que estiver disposto a experimentar uma quebra de padrão na sua vida e comece a mudar o horário que acorda. Isso é sensacional. E olha, tudo na vida é questão de condicionamento. Tudo na vida é uma questão de você ter, de você auto afirmar isso. Eu quero fazer dessa forma. Eu quero ter a experiência de acordar pela manhã. Olha esse sol brilhando aqui. Eu quero ter a experiência de acordar mais cedo. Eu quero ter a experiência de ver o sol nascer todos os dias. Eu quero ter essa experiência. E você terá, né? Você terá. Você constrói isso para você. Ah, Daniel, mas a vida inteira eu vou ter que acordar esse horário? Não, nada para a vida inteira. Gente, a gente discute isso todos os dias. Essa mutação da vida, né? Essa mutação de quem somos, do que fazemos, como essas coisas se transformam ao longo do tempo, como tudo toma novas proporções ao longo do tempo, tudo se ressignifica ao tempo todo. E se faz sentido para você, nesse momento, acordar mais cedo, acorde. E quando não fizer mais sentido, não acorde. Mas é importante você estar consciente disso. O que muda a maneira como isso acontece para a gente é o nosso nível de consciência sobre isso. Quanto eu estou consciente sobre quem eu sou e o que eu quero? Quanto mais consciente você estiver sobre quem você é e o que você realmente quer, mais isso será fácil para você. Mais isso terá sentido e significado para você. Mais isso agregará na sua vida. Também não adianta fazer uma coisa que não agrega na sua vida. Não adianta fazer uma coisa que não traz sentido e significado para você. Então é importante tudo que a gente faz e sempre, em tudo e sempre, a gente encontrar sentido e significado. Tudo e sempre a gente sentir que isso tem um impacto positivo na vida da gente. Seja o que for, seja o que for. Qualquer mudança que você se proponha, qualquer novo estilo de vida, qualquer nova possibilidade que você crie, experimente, que isso faça sentido e significado na sua vida. Não seja simplesmente fazer por fazer, ou fazer porque é moda, ou fazer porque o outro faz, ou fazer porque... Não. Isso tem que trazer sentido e significado. Isso tem que estar conectado com quem eu sou. Para mim isso é essencial, já que a gente tem uma vida muito curta para ser pequena. A vida é muito curta para ser pequena. Então tudo que a gente faz, tudo que a gente cria, tudo que a gente se propõe a fazer, tem que ser grandioso, tem que ser maravilhoso, tem que ser transformador, tem que renovar as nossas expectativas, tem que renovar a nossa fé, tem que renovar o nosso modo de ser, agir e viver. Isso tem que ser grandioso para a gente, tem que ser fortalecedor para o nosso espírito. Então, se você acha interessante, se você gostaria de experimentar essa nova possibilidade, essa quebra de padrão na sua vida, acorde mais cedo. Vem caminhar comigo, isso vai ser super importante. Essa semana o pessoal está falando, eu não consigo ver seu vídeo ao vivo, o que está acontecendo. Não gente, essa semana eu estou sem internet no celular. Sofro do mal que todo mundo sofre, dados móveis. Então eu estou gravando o vídeo, sob sugestão de algumas pessoas, não é a melhor forma de fazer isso. Não, isso não me faz mais feliz, mas é como eu estou conseguindo fazer. Então eu gravo essa minha caminhada pela manhã, e assim que eu chego em casa, e aí eu tenho internet fixa, aí eu consigo subir esse vídeo para que vocês possam acompanhar. Então, normalmente o Saúde 5.3 era 5 e meia da manhã. Continua sendo 5 e meia da manhã, porque eu estou aqui caminhando enquanto o sol nasce. Mas você está conseguindo assistir lá pelas 7 e meia, 8 horas, que é quando eu consigo colocar ele no ar, tá bom? Mas fica tranquilo que está tudo aí. Eu quero convidar você para curtir e compartilhar esse vídeo e todos os vídeos do Saúde 5.3. Nós já estamos indo para 40 caminhadas como essa, 40, 40 caminhadas. Já passamos de 35 caminhadas, estamos indo para as 40 caminhadas. Então eu convido você a assistir todos os outros Saúde 5.3. Eu convido você a acompanhar esse projeto que tem... Nossa, tem uma coisa aqui no chão. Peraí. O que que... Aí, pronto. Tem umas coisas no chão estranho. É... Acompanhar esse projeto que tem trazido grandes reflexões para as pessoas, que tem mudado a vida das pessoas, que tem realmente... Não é mudar a vida das pessoas porque eu estou falando. Não é isso. Vocês acham, você é muito arrogante, você acha que você muda a vida das pessoas. Não, não muda a vida de ninguém. Não é isso. É que quando a gente conversa, em toda conversa a gente causa reflexão. E quando... Toda vez que... Pelo menos comigo, né? Toda vez que eu tenho uma reflexão, eu tento avaliar isso na minha vida. O que que eu preciso mudar na minha vida? O que que eu preciso criar de novo na minha vida? Ou o que que eu preciso deixar de criar na minha vida a partir dessa reflexão? A partir disso que a gente discutiu, pensou... Em todo lugar. Eu posso encontrar um desconhecido e refletir com ele alguma coisa e chegar a uma conclusão de que alguma coisa na minha vida precisa mudar. Eu passo a entender um outro ponto de vista. Eu passo a expandir a minha percepção da realidade. A minha consciência se expande. E aí eu começo a falar, pô... Posso fazer diferente. Pode ser diferente. Podemos fazer diferente. Isso aqui pode ter outro rumo, outro caminho, outra forma de fazer, de agir, de ser. E isso muda. Então, o que é importante aqui não é o que eu falo. Mas são as reflexões que você faz a partir daquilo que a gente está conversando. Então, você reflete sobre alguma coisa. Você começa a refletir sobre alguma coisa. E nessa reflexão, você encontra caminhos ou possibilidades novas para mudar. Tudo se dá a partir de possibilidades. Então, lembrando sempre o nosso princípio básico do 5.3. A gente precisa ampliar o ponto de vista. Ou mudar, né? A gente precisa deslocar nosso ponto de vista para outras áreas. Por quê? Porque quanto mais eu abro o meu ponto de vista, quanto mais eu abro a minha percepção da realidade, mais possibilidades eu enxergo. Eu começo a enxergar muito mais possibilidades no mundo. Porque agora eu estou olhando não só para uma direção. Meu ponto de vista agora, ele agrega outras direções, outras posições, outras possibilidades. E quando eu vejo todas essas possibilidades à minha volta, eu começo a poder criar novas realidades. Realidade é aquilo que você vive. É a sua realidade. Mas você cria ela a partir das possibilidades que você considera que são viáveis para você. Aquilo que é possível na sua vida. Então você começa a olhar e descobrir que existem muito mais possibilidades do que você acreditaria. E quando você começa, através das suas atitudes, a colocar essas possibilidades em prática, você está criando uma nova realidade. E a partir dessa nova realidade, você vai ter todo um outro universo de possibilidades mais uma vez. Então é um ciclo que só se amplia, só se amplia, só se amplia, só se amplia. Então é nesse sentido que a gente está aqui caminhando, conversando e filosofando um pouco sobre a vida. É isso. E hoje eu queria falar sobre os inimigos. Sobre o inimigo é ótimo, né? Eu quero falar sobre as pessoas que não concordam conosco. Eu acho que uma das coisas mais difíceis no mundo, assim, pelo menos para mim, que não sou uma pessoa muito fácil, é lidar com as pessoas que não concordam comigo. É difícil. Às vezes dentro de casa é difícil você lidar com uma pessoa que não concorda com você. Por exemplo, eu estou reformando a minha casa, né? Estou mudando algumas coisas na casa. Aí, vamos escolher o piso? Eu quero esse. Não, mas eu quero esse. Vamos escolher a cor da parede? Eu quero essa. Não, mas eu quero essa. E aí é difícil você lidar com as pessoas que não concordam exatamente com você. Em alguns ambientes, isso é muito tranquilo, né? Isso é muito tranquilo. A pessoa não concorda comigo, tudo bem. Eu aceito. Eu entendo que tem outros pontos de vista diferentes do meu. Tá tudo bem. Não tem por que se desgastar com isso, né? Quando você olha, você fala, não tem por que eu me desgastar com isso. Tá tudo bem. Ele só não concordou que eu fizesse tal coisa nesse momento. Quando esses fatores são externos, como eu disse, né? A cor da parede, o tipo de piso, o carro que você vai comprar, a viagem que você vai fazer. Quando... A comida que você vai comer. Quando esses fatores são externos, né? Tá tudo bem. Tá tudo bem. Você não se incomoda tanto com isso. Por quê? Porque são coisas que não dizem respeito a você propriamente dito. Eles não dizem respeito sobre você ali. Eles estão dizendo sobre coisas que estão externas. A vida, a casa, os lugares, as pessoas. E tudo isso pra você tá tudo bem. Por quê? Porque não te toca profundamente no seu âmago ali, onde a coisa realmente dói. Quando que isso dói? Quando as pessoas falam exatamente de você. Do seu comportamento, das suas atitudes. Aí aquilo te... Aquilo... Aquilo te incomoda profundamente, né? Então, por exemplo, você... Olha, quase caiu o celular aqui, gente. Por exemplo, a pessoa olha pra você numa conversa e ela diz que não concorda com o seu posicionamento político. Isso gera... Por quê? Porque faz parte... Aquilo que é princípio seu, aquilo que faz parte da sua essência, você tem dificuldade de mudar. Aquilo que está arraigado dentro de você, aquilo que tem a ver com os seus princípios básicos, com a sua fundação de consciência, de mentalidade, de personalidade. Quando isso é questionado, parece que a pessoa está contra você. Parece que a pessoa está contra você. Lógico que tem pessoas que fazem isso de maldade. Tem gente que gosta de estressar o outro e fazer comentários maldosos. Lógico, lógico. Ah, porque você trabalha demais. Por que você não vai fazer tal coisa? Por que você não descansa mais? Ah, você trabalha muito pouco. Você é meio vagabundo. Por que você não vai trabalhar mais? Ah, você é muito nervoso. Por que você não se acalma? Você é muito agressivo. Você é agredir as pessoas. Você precisa mudar. Ah, não. Você é muito. Maria vai com as outras. Você aceita tudo. O que todo mundo fala para você é verdade. E você não contrapõe ninguém. Você nunca discute os assuntos. Você precisa mudar. E aí as pessoas começam a criticar a maneira como você vive. A maneira como você tem um relacionamento afetivo. A maneira como você faz suas escolhas na vida. As pessoas começam a criticar isso. E às vezes isso é fundamento da sua personalidade. Isso é fundamento do seu modo de existir. A sua essência se dá a partir de certos elementos do seu dia a dia. Do seu cotidiano. Da sua forma de viver. Então o fato, por exemplo, da sua religiosidade. Ela é um princípio fundamental da sua personalidade. Imagina que alguém venha na sua casa e critique você por ser de determinada religião. Aí chega alguém e fala. Não. Você é evangélico. Você é fanático. Porque não sei o que. Porque você só sabe falar da Bíblia. Não sei o que lá. Não sei o que lá. Ou então vem alguém na sua casa. Não. Você é candomblessista. Não. Você é maconheiro. Feiticeiro. Deus me livre. Adora encosto. Você adora o demônio. Não sei o que. Ou vem alguém na sua casa e fala. Você é muçulmano. Aí o cara olha e fala. Não. Deus me livre. Muçulmano. Vocês são todos terroristas radicais. Vocês matam as pessoas. Homens bomba. Não sei o que. Isso é um princípio fundamental da sua vida. Sua religiosidade é um princípio fundamental da sua personalidade. Da sua existência. E quando a pessoa toca ali para fazer uma crítica. Ela está agredindo você. Acaba rolando uma agressão. E você se ofende. E você se ofende. Então a gente tem que começar a separar dois campos. Primeiro que a gente tem que começar a separar dois campos. Que é o campo daquilo que a pessoa está agindo de modo analítico. E aquilo que a pessoa está agindo de modo crítico. Analítico e crítico é diferente. Analítico e crítico é diferente. E nem sempre nenhum dos dois é bom. Nenhum dos dois é ruim. Eles só existem. Analítico é aquele cara que olha e fala assim. Olha, você faz as coisas desse jeito. Isso gera tal resultado. E é melhor não fazer mais. Por exemplo. Olha, você fuma. Você fuma e fumar pode te levar a ter mais ou menos 50 tipos de câncer diferentes. Tem 5 mil substâncias tóxicas no cigarro. Seria melhor que você não fumasse. Isso é um cara analítico. Ele te dá um conselho a partir de uma observação que ele faz do seu comportamento. Ele é analítico. Aí tem o crítico. O crítico é aquele cara que chega e fala assim. Você é burro, cara. Você fuma. Você não está vendo que você vai morrer dessa mãe? Você não está vendo que você vai ficar com essa mãe? Pelo amor de Deus. O que é isso? Está fumando. Fumando perto das crianças. Está fumando aí. Você tem que parar de fumar. Você é louco. Para de fumar. Para com esse negócio. Esse é um cara muito crítico. Ou seja, ele é muito contundente naquilo que ele fala. Pode ser que existam pessoas analíticas e pessoas críticas que são extremamente benéficas para a sua vida. Existem pessoas que são analíticas e críticas e que são extremamente prejudiciais para a sua vida. Depende de qual é a sua relação com ela. De qualquer forma, a gente tem que agradecer a todas as críticas que chegam a gente pelo nosso comportamento, pelas nossas atitudes, pelas nossas escolhas, por aquilo que nós fazemos. De verdade, de verdade, nós deveríamos agradecer as pessoas que nos criticam. O tempo todo. A pessoa que olha, você escreve um livro e ele diz, esse livro é uma porcaria. Você tem que agradecer esse cara. Você faz uma comida. Chama um cara para comer na sua casa. Ele come a comida e fala assim, nossa, vai estar uma droga essa comida. Dói, né? Eu sei, eu cozinho também. Dói, né? Então, e quando a pessoa fala de como você cria seus filhos? Você não deveria criar seus filhos assim. Olha só o que você está fazendo. Você fica mimando essas crianças. Isso aí vai virar tudo não sei o quê. Vai se perder tudo no mundo. Olha o jeito que você está criando essas crianças. Pelo amor de Deus. O que você quer que você vai virar? Olha como ela fala com você. Essas crianças não têm respeito. Isso dói na gente, né? É o jeito que eu crio meu filho. Você está me criticando. É a forma como eu cuido da minha saúde. Você está me criticando. Você é louco. Vai usar planta medicinal. Você é coisa de gente louca. Você é coisa de caipira. Você é coisa de gente ignorante. Essas plantas vão matar você. Imagina que uma planta é melhor que o remédio. Você é louco, rapaz. Vai no médico. Vai na farmácia. Dói, não dói? Dói, porque você está numa outra tendência. E aí você tem dois caminhos aqui. Você tem dois caminhos. Como eu disse, a gente deveria agradecer todas essas pessoas que criticam a vida da gente. A gente deveria agradecer todas essas pessoas que enfiam o dedo na nossa ferida. Porque esses são nossos pontos fracos. Você só vai sentir doer se a ferida estiver aberta. Sério. É, então. Você pega a sua pele. De um lado ela está machucada, do outro não. Pega um dedo cheio de sal e enfia na pele que não está machucada. Dói? Não. Está tudo bem. Agora vai lá e enfia dentro do machucado o dedo sujo de sal. Dói? Caramba! Dói muito! Por quê? Porque só vai te incomodar aquilo que é seu ponto fraco. Só vai doer em você aquilo que é seu ponto fraco. Então quando uma pessoa me critica, uma pessoa fala mal de mim, quando uma pessoa analisa minha vida, quando a pessoa vem me dar conselho, quando a pessoa me sugere mudar, sabe, qualquer coisa, eu tenho que agradecer essas pessoas. Por quê? Porque eu começo a reconhecer quais são os meus pontos fracos. Onde essa pessoa enfiar o dedo e doer, é porque é meu ponto fraco. E ali eu tenho realmente que rever as minhas convicções, os meus pontos de vista. Por quê? Porque se aquilo me incomoda de tal maneira, aquilo é meu ponto fraco. E eu não quero ter pontos fracos. Eu quero resolver esses pontos fracos para eu poder viver com mais intensidade a minha vida. Porque eu me limito para um monte de coisas, um monte de possibilidades, eu começo a limitar a minha existência por causa dos meus pontos fracos. Eu não vou ali por causa de tal coisa, eu não falo com tal fulano por causa de tal coisa. Eu não tomei tal decisão porque isso vai começar a limitar a sua vida, esses seus pontos fracos. E aí? Como é que você faz? Então você precisa analisar. Vamos dizer que você é uma mulher solteira aos 30 e poucos anos de idade. Você é uma mulher solteira aos 30 e poucos anos de idade. Alguém olha para você e fala assim, pô, ficou para a tia Zona, hein? Não arrumou ninguém. Deve ser chata para caramba, por isso que ninguém aguentou. Não sei o que lá. Você vai ficar velha, vai ficar sozinha, não vai ter ninguém para te acompanhar. Você não vai ter filho. Ah, já está ficando velha para ter filho. Sente dentro de você isso aí. A pessoa disse tudo isso e aí? Isso bateu como em você? Se você não doeu em nada, está tudo bem. Você está feliz do mesmo jeito, você não está ligando. Segue sua vida com essa gaminha, está tudo bem, está tudo ótimo. Perfeito. Isso não é seu ponto fraco. Mas se dentro de você você falar assim, filho da mãe, por que ele foi falar isso? Por que foi tocar nesse assunto? Eu não tenho um relacionamento porque eu não quero. Porque eu não sei o que. Porque eu não estou pronta para isso ainda. Porque eu não sou calado. Para mim não faz diferença ter filho ou não ter. Mas se isso dói dentro de você, é porque é seu ponto fraco. E se esse é o ponto fraco, você precisa resolver. Porque se esse é o ponto fraco, então não está te fazendo bem. Se esse é o ponto fraco, está infeccionando aí em você. E se você não resolve o machucadinho, ele vira um machucadão. Porque infecciona da bactéria, da pus. Inflama, dói, arde, sangra. É. Se você não cuidar do machucadinho, ele vira machucadão. E tem gente que pega esses pontos fracos e carrega a vida inteira. Leva pela vida inteira. E seja ele qual for. Às vezes a pessoa olha para você e você não fala com seu pai desde os 15 anos de idade, desde os 13 anos, você não fala com seu pai. Porque teve uma briga em casa, você saiu de casa aos 13 anos, foi morar sozinho. Ninguém te entendia. E você nunca mais falou com seu pai. Você já está com quase 40, seu pai já está quase morrendo. Alguém olha para você e fala assim, você devia ir lá e falar com seu pai. Você devia rever isso aí. Porque isso está errado você não falar com seu pai tanto tempo. Ele vai morrer e você vai ficar com remorso. Aí, se dentro de você, se dentro de você, você fala assim, ah, tranquilo, depois eu vejo isso aí. Está tudo bem. Estou preocupado com isso não. Está pronto. Para você isso não é um ponto fraco. Mas se para você doeu lá dentro, você falou assim, nossa senhora, se meu pai morrer, estou lascada, por que essa pessoa veio falar isso para mim? Por que que, nossa, precisava dar um jeito, precisava ver, precisava arrumar, precisava organizar minha vida de outro jeito, precisava ir lá, perdoar ou qualquer coisa parecida. Aí você... Isso é um ponto fraco. Se isso doeu dentro de você, se isso te fez refletir muito sobre sua vida, se isso te incomodou de alguma forma, é porque esse é o ponto fraco. A gente não se dá conta desses pontos fracos porque eles se tornam nossos pontos cegos. Ponto cego é aquilo que você não vê. Por exemplo, eu não estou vendo o que está passando aqui desse lado. Isso aqui para mim é um ponto cego. Se tiver alguém ali agora falando alguma coisa, fazendo alguma coisa, eu não vou ver. Por quê? Porque eu estou olhando para cá. Eu estou olhando nessa direção. Então, para mim, aquilo é um ponto cego. O que acontece daquele lado, para mim, eu não consigo ter noção do que está acontecendo. E na vida da gente, a gente tem muitos pontos cegos. E entre esses pontos cegos tem os nossos pontos cegos de comportamento. Aquilo que a gente não se dá conta que está fazendo. Aquilo que a gente não se dá conta de como está agindo. Aquilo que a gente não se dá conta do prejuízo que a gente está tendo. Por estar agindo de determinada maneira. Por estar fazendo determinadas escolhas. Por ter certas atitudes. Por se relacionar de certa maneira com as pessoas. A gente não se dá conta do prejuízo que a gente está tendo. Isso é um ponto cego. E quando alguém que está num outro ponto de vista, porque se alguém está conversando comigo aqui de frente para mim, ele está olhando para lá, não está? Ele está olhando para lá. Então, ele está vendo o meu ponto cego. Eu não estou vendo o meu ponto cego. Mas a pessoa que está de frente para mim está vendo ali o meu ponto cego. Então, se ela está vendo o meu ponto cego, isso é inconsciente. Não é que a pessoa fala, vou ver o ponto cego. Não. Isso é inconsciente. Acontece. Naturalmente acontece. A pessoa olha para você e te faz uma crítica. Te faz uma análise, uma sugestão. Te faz... Te dá uma... Uma cartada dessa. E isso te incomoda. Então, é bom você olhar para isso. É bom você olhar para isso. Porque se te incomodou, é seu ponto cego, é seu ponto falho. É o seu ponto onde provavelmente você está perdendo energia. Sabe um cano d'água? Você faz toda a ligação e aí você abre a torneira lá do outro lado e a água sai muito fraquinha. Aí você fala, o que será que aconteceu? Aí você vai ver, tem vários furos no cano no meio do caminho, onde você perde água e você perde pressão. Não é? Se você tampar esses furos, a água sai com pressão lá na frente. Concorda? Isso é muito simples, muito natural. Então, quando você está vivendo a sua vida e parece que a vida não tem intensidade, parece que as coisas não acontecem como deveria acontecer, parece que você não consegue criar a realidade como você gostaria de criar. Parece que as coisas não andam, não funcionam, não fluem. Meu Deus do céu, por que minha vida é assim? Por que eu estou arrastando a vida desse jeito? Provavelmente você está perdendo energia energia, e aí energia, eu estou falando de energia emocional, energia mental, energia física, energia espiritual. Você está perdendo isso em algum ponto desse percurso. E por isso que as coisas não deslancham da maneira como você gostaria. Por isso que as coisas não acontecem como você gostaria. Então, quando alguém olha para você e fala, você já pensou sobre isso? E esse seu comportamento? E esse seu modo de agir? E esse jeito de falar com as pessoas? E esse jeito de viver o seu casamento? Quando você começa a perceber que as pessoas estão trazendo essas observações para você, e isso te incomoda? É porque esses são pontos onde você está perdendo essa energia. Quando você resolver esses pontos ao longo do tempo, ao longo do caminho da sua vida, quando você identificar, reconhecer... Eu não posso mudar uma coisa que eu não reconheço. Lembra do monstro da caverna? Assiste o monstro da caverna aqui no 5.3. Quando você olhar, reconhecer e tomar a postura de mudar isso, você resolve esse ponto falho, essa perda de energia, esse buraco no seu encanamento, e aí a pressão da sua vida muda. E aí a energia com que as coisas acontecem para você muda. Aí você vai ter uma outra perspectiva de crescimento, de avanço, de prosperidade, de saúde. Se alguma coisa não está dando certo na sua vida hoje, se você não está alcançando os resultados que você gostaria de alcançar, se você não está vivendo como você gostaria de viver, é porque você está perdendo energia no processo. E se você está perdendo energia no processo e não consegue identificar, é porque isso é um ponto cego seu. Então quando alguém chegar até você e te fizer uma crítica que dói, olha porque é teu ponto cego. Porque alguém está vendo alguma coisa que você não está vendo. e você precisa avaliar, analisar para poder tomar novas posturas. Não quer dizer que você tem que assumir tudo o que as pessoas dizem. Não é isso que eu estou dizendo. Ah, a pessoa falou para mim que eu sou assim, eu tenho que mudar. Não, não. Não. Não é isso. Mas é o momento de analisar. É o momento de você fazer uma autoavaliação. Será que realmente o que essa pessoa está me dizendo é real? Será que realmente o que essa pessoa está me dizendo tem a ver com a minha vida? Será que eu realmente preciso mudar? Será que eu realmente preciso tomar nova postura? Será que eu realmente preciso criar uma nova possibilidade para mim? Ou não? Ou não? Agora eu te digo, se o que a pessoa disse te incomodou, é porque tem algum gato dentro desse saco. Se o que a pessoa disse para você te incomodou de alguma forma, é porque tem angu nesse caroço. Oh, tem caroço nesse angu. Então você precisa começar... É importante a gente começar a observar esses pontos da nossa vida. Por isso agradeço a todo mundo que te critica, todo mundo que vem analisar a sua vida, todo mundo que tem um dedinho de observação para fazer sobre você, todo mundo que fala do seu comportamento, do seu casamento, que fala dos seus filhos, que fala do seu trabalho, que fala dos seus pais, dos seus irmãos, da sua família, que fala do jeito que você gasta o seu dinheiro, que fala do jeito como você desenvolve a sua religiosidade, do seu posicionamento político, das suas crenças. Todo mundo que chegar a fazer uma análise para você sobre qualquer um desses pontos e muitos outros, qualquer um que vier reclamar que você é vegano ou que você é carnívoro, cada um que vier reclamar que você recicla ou que você não recicla o seu lixo, cada um que vier reclamar de tudo, não importa o que seja, da maneira como você se veste, da música que você escuta, se isso te incomodar, se isso te der aquilo dentro de você, se você sentir aquele friozinho na boca do estômago, se você sentir um nozinho na garganta, se você sentir vontade de dar uma resposta mal educada para a pessoa, ou se isso te fizer chorar, ou se isso te fizer se retrair, não importa a sua reação, se isso trouxe impacto dentro de você, analise, reflita, pense. Isso é um ponto cego da sua vida. Ali você tem um ponto fraco da sua existência. Ali você está perdendo energia. E quando você perde energia, a vida não flui. A vida não flui. Então, se eu digo para você, levanta mais cedo e vem caminhar, e você se sente, ai, por que o Daniel fica falando para as pessoas virem caminhar? Tem um monte de gente que fala isso. Você fica falando para as pessoas virem caminhar, mas o meu relógio biológico, eu tenho que acordar às oito da manhã. Porque o meu relógio biológico só funciona a partir das oito. Então, a pessoa cria um monte de desculpa e pretexto. Por quê? Porque ela está... Isso bateu no ponto fraco dela. Isso bateu no ponto cego dela, no lugar onde ela está perdendo energia. Se isso trouxe todo esse incômodo para ela, para ela perder tempo para fazer um comentário no YouTube dessa forma, significa que isso é um ponto cego que ela não está percebendo. Mas ela está perdendo energia ali. E que ela sente uma necessidade inconsciente de mudar a própria vida, de mudar a maneira como ela vive a própria vida. Ela sente uma necessidade que é quase... Assim, ela nem sabe de onde vem de fazer as coisas diferentes, porque ela está cansada da vida dela. Só que isso incomodou. E em vez dela parar, refletir e tomar uma nova postura, em vez dela parar, refletir e decidir por novas atitudes, ela prefere se defender. E se você precisa se defender de alguma coisa, então é porque esse é o seu ponto fraco. Porque se não fosse, isso não doeria em você. Entende isso? Se não fosse o seu ponto fraco, se não fosse para você uma perda de energia, um ponto de perda de energia, se não fosse para você um ponto cego da sua vida, e que te atrapalha, isso não doeria em você. Isso não doeria em você. Então agradeça a todas as pessoas que te criticam. Agradeça aquela sua vizinha que fala mal de você. Agradeça as pessoas que têm sempre um dedo para enfiar na sua vida. Agradeça as pessoas que adoram se meter no que você faz. Agradeça essas pessoas. Porque em cada uma delas existe um ponto cego que talvez você não esteja vendo. E que parar e observar talvez seja muito importante. Talvez seja muito importante. Pode ser que você chegue à conclusão de que não precisa mudar. Que talvez... Mas isso gerou reflexão. Isso gerou novas possibilidades para você. Isso ampliou o seu ponto de vista. Você começou a olhar para aquele problema de uma forma que talvez você não olharia normalmente. Entende isso? Você passou a olhar para os problemas para uma perspectiva que normalmente você não olharia. E se você tiver a capacidade de olhar para tudo isso. Tiver a capacidade de analisar dessa forma a vida. Você vai com certeza resolver seus pontos cegos. Fechar os vazamentos de energia. E a sua vida vai fluir com muito mais facilidade. Ame os seus inimigos. Ame aqueles que falam mal de você. Ame aqueles que... Sabe? Que praguejam a sua vida. Ame aqueles que tem sempre algo de ruim para falar de você. Ame essas pessoas. Porque cada um deles está te olhando por uma outra perspectiva. Vendo outros pontos que você talvez não esteja vendo. Mesmo que ele esteja agindo com maldade. Mesmo que ele esteja agindo com maldade só para te agredir. Alguma coisa há que é importante a gente refletir ali. Antes de devolver isso. Antes de responder isso. Pare. Reflita. Analise criticamente. Talvez a gente ganhe muito mais fazendo isso. do que simplesmente respondendo as pessoas. Simplesmente devolvendo para elas na mesma moeda. Certo? Então é isso, gente. Gratidão imensa por vocês terem caminhado comigo mais uma vez. Fico muito feliz de mais um 5.3. Estamos rumando para os 40 5.3 já. Que coisa linda, né? Coisa maravilhosa. E logo a gente está junto. Logo a gente está aprendendo muito mais. Fazendo muito mais. E hoje, às mais ou menos 4, 5 horas da tarde, vai ter mais uma live no nosso canal. Fica atento aí para receber as notificações. Se você ainda não é inscrito, se inscreve aqui embaixo. Clica no sininho para você receber as notificações. Que hoje à tarde vai ter mais uma live. Uma live importante no nosso canal. Eu queria muito que você estivesse me acompanhando. Beleza? Beijo incrível. Saúde, fé e paz para todos vocês. E vamos que vamos, gente. Até amanhã.